Informação importante porque a Anvisa divulgou uma lista com mais de 140 produtos similares a chás e cápsulas para emagrecimento. Presta atenção, para emagrecimento que estão suspensos no país. É um assunto que tem tomado conta das redes sociais, é polêmico. Esses alimentos e chás aí são encontrados facilmente para compra na internet em diferentes sites. Boa na tela. Quem garante que nesses compostos naturais não existe uma erva do tipo daninha? E não faria. Não? Não. Perigoso, né? Já usei de tudo um pouco. Já tive a experiência de chá, comprimidos. Chá, então, já usei acho que de todos os tipos. Te fez mal, então? Fez, fez mal e hoje eu sofro as consequências. Como saber separar o joio do trigo? O produto natural que também coloca a saúde em risco? O efeito terapêutico daquele que pode ser fatal para o nosso organismo? Eu não acredito, não. É? Que chá não faz milagre. Os especialistas alertam. O uso descontrolado de chás, fitoterápicos e suplementos naturais para emagrecer virou um problema de saúde pública. Pessoas estão morrendo e outras milhares já tiveram indicação para transplante. A questão é, como tirar de circulação produtos para perder peso proibidos pela Anvisa que seguem anúncios na internet e a venda até em farmácias? Eles acabam entrando como suplemento, né? Eles registram na agência de vigilância como suplemento e não como medicamento. Aí, claro, é um outro tipo de acompanhamento e de fiscalização. Na realidade, eles entram como suplemento, mas eles vendem como medicamento, né? Remédio para emagrecer. Gente, não é possível isso, né? Recentemente, uma lista com mais de 140 produtos similares a chás e cápsulas para emagrecimento tiveram a venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas qualquer pessoa encontra com facilidade os produtos suspensos no país em diferentes sites e lojas de produtos naturais. Cuidado, pois o atalho para o tão sonhado resultado pode esconder uma perigosa armadilha. Não adianta não ter atalho. Eles não emagrecem. O que eles podem fazer, né, que é a maioria das vezes, é você ficar mais leve porque tem um efeito diurético e muitas vezes laxativo potente. Então, você, de um dia pro outro, você perde um quilo e tal, mas você não perde. Você diminui um quilo. Você parou com ele, você vai ter feito rebote. Você vai de novo reter isso, entendeu? Esses chás prometem uma perda de peso, mas não necessariamente um emagrecimento. Elisa queria emagrecer e acabou perdendo um rim. Ela fez aplicações de enzima em um consultório médico para queimar gordura localizada. Depois de algumas sessões, as dores anunciavam a gravidade do quadro renal. Ela me aplicou 10 ml. Aí, quando eu estava na segunda seringa, que ela dividiu em quatro, eu disse assim mesmo, eu não estou aguentando. Aí ela disse, ah, mas a gente vai ter que aplicar tudo para não estragar. Portanto, redobre a atenção. Nem sempre a palavra natural protege a sua saúde do verdadeiro mal. E é importante ficar atento a isso, porque é um assunto que tem gerado discussão. Na internet, são várias histórias também, né, gente? Que pessoas que usaram medicamentos indicados em sites de venda, medicamentos aí, tem prescrição médica alguma. Então, tome cuidado. Não vá acreditando em qualquer propaganda. Infelizmente, que agora a Anvisa dá esse suporte, conseguindo aí frear um pouco essa venda descontrolada, descontrolada que tem aí na internet. Então, vamos pesquisar mais, procurar uma indicação médica, uma orientação, é sempre importante. Não é verdade?